Como não dá a minha opinião? Desculpe, mas eu não consigo simplesmente falar o que aconteceu sem dar a minha opinião. Vamos lá. A Gisele coloca Sasha no apontamento e aí aquele esvaziamento de pautas sem fim, que o Sasha inclusive esfregou a cara dela no final. Ela falou que ela já tentou contra a própria vida dela e que aí o Zé também confessou a ela que já tinha tentado contra a dele e aí o Sasha pega e fala assim, contra a minha também, três vezes. Aí ela falou, Sasha, eu não tô falando disso, tô falando sobre a própria vida. Não, mas ele tentou mimar, depois falou que ela tá três vezes esse final de semana. Tá bom, Sasha, tá bom. Eu fui muito no psiquiatra e melhorei com o tratamento. Aí as câmeras cortaram, foi pro quarto, provavelmente falaram alguma coisa, não sei o que aconteceu, por quê? Não, eu também não entendi, porque assim, se falou alguma coisa, quando a câmera voltou, era pra estar em outra conversa e não estava. Tava no manicômio. Sasha falou que Zé Love tinha que estar no manicômio, porque tentou mais, depois coloca a Thay, três vezes. E aí falou assim, você só não tá me agrê, depois coloca a Dino, porque está dopado. Aí o Zé levantou e falou, você tá me dando laudo? Você tá me dando laudo? Aí o Sasha pegou e falou com ele, falou, mas você falou do meu remédio. O Sasha toma o canabidiol, né? Você falou do meu remédio também. Então assim, sujo falando mal lavado. Agora, gente, para aí, peraí, tem a questão da Gisele. Para aí que eu vou falar aqui em esvaziamento de pauta. Aí o Zé falou, não muda a conversa não, seu merda. Só que nesse momento, o Sasha pegou e falou na cara da Gisele. Foi aí que eu falei que ele esfregou na cara da Gisele. Que ela tava fazendo um esvaziamento de pauta. E que isso não está dando certo. Porque se estivesse dando certo, quando ela levantou a pauta de machismo contra a Larissa, ele teria saído e não saiu. O que eu acho? Realmente, é um levantamento, assim, um esvaziamento de pauta sem fim. Essa história de remédio foi para um lado, que tá feio, tá feio, tá muito feio. Na verdade, você percebe que todo mundo toma remédio lá dentro. Quando o Zé chama o Sasha de noiado, porque tomou canabidiol, cara, que falta de informação. E falta de informação é o que mais tem no grupão. Contudo, entretanto, todavia, para de se vitimizar. Ninguém tentou te mar, depois foi o Acatar, né? Só que vocês compraram essa. E vocês realmente acharam que ele tentou fazer isso. Não, gente, foi agrer sim, foi pra cima sim. Não vou passar pano pra isso, porque é verdade, entendeu? Ele não controla. Agora, a gente sabe, foi falado lá durante a dinâmica, a gente sabe que é verdade. Que eles vão fazer de tudo pra tirar o Zé como expulsão. Eles já falaram, o Sasha já falou, o Yuri, todo mundo já falou ali que o Zé tem que sair expulso e, de preferência, preso. E que eles vão fazer de tudo pra isso acontecer. Então, assim, sai do jogo, tanto de um lado quanto do outro. A Fazenda se limitou a remédios e essa babaquice do Sasha falando que o Zé vai, depois coloca, tá, ele. Que tem que ser expulso, porque senão vai, depois coloca, tá, ele. E do outro lado, o Zé Love levantando essa pauta de que o Sasha é um agrede-mulher, que é um nonhado, que é não sei o quê, que tá querendo dar laudo pra ele. Então, assim, tudo gira em torno disso. Não tem uma outra história, não se conta uma outra história. Tomara que, realmente, o grupo do Zé Rache formem um terceiro aí, aconteça alguma coisa. Porque aguentar essa Fazenda, até dezembro, com Sasha e Zé Love. Um falando que o outro tá querendo mais depois o agatar, o outro falando que é nonhado, o outro falando que é agrede-mulher. Só se fala nisso. Tá só sobre os dois, tá chato, tá pesado. E eu gosto de treta, mas é que esse assunto tá chato. Ai, que cê tá defendendo o Zé. Tô não. Ai, que cê tá defendendo o Sasha. Tô não. Agora, gente, cês têm que aprender a ler nas entrelinhas. Rapaz, passa reality, entra reality, sai reality, e vocês não aprendem a ler nas entrelinhas o que tá acontecendo. É jogo e tá tudo certo. Quem jogar é melhor ganhar. Eu acho super válido. Eu acho que quem jogou mais é quem tem que ganhar. Mas vamos pensar em reality como jogo. Lá dentro é jogo. Quando sai aqui, depois cês ficam cobrando das pessoas que elas têm que ser isso, têm que ser aquilo, que cês acharam que ela tinha que ser. É só um jogo.